Deus, que me prometeu uma descendência tão incontável como o pó da terra, que a criança que está para nascer lhe sirva em todos os seus propósitos. E como vai ser o seu nome? José, o que é crescita? Uma túnica assim tão bela deveria ser dada a meu filho Rubem, o primogênito, não a José. Interessante. A cidade tem seu nome. Se quem será o herdeiro de tudo por aqui. Vai lá, vai julgar o seu paizinho, vai. E conta pra ele que a gente vai beber até esquecer que você existe. Por mim você podia morrer. Você e essa criança. É o juízo Rubem. Ele é a mulher de nosso pai. Ele descobre e te mata. Um beijo, um só beijo e eu deixo embora. Não, por favor, me larga. Por favor, me larga. Seu filho cobriu a minha filha de vergonha. Desolgou a minha família. Sujou o meu nome. Pobre Diná. Como que você erra da minha sobrinha agora? O desgraçado está lá fora com Jacó e o pai dele. Por favor, tenham calma. Escutem o que eu tenho a dizer. Meu filho quer se casar com Diná. Esposa? Isso mesmo que você ouviu Diná. Somente sob uma única condição permitiremos esse casamento. Diná não pode se casar com Siquém. Ele é um incircunciso. Mas pode deixar de ser. Bendito és tu, Adonai. Deus nosso, rei do universo, que criaste o homem a tua imagem e a tua semelhança, concede a felicidade a estes bem amados noivos, tal como fizeste com o primeiro homem e a sua esposa no Jardim do Éden. São os tolos. Vocês acharam mesmo que a gente ia fazer algum tipo de aliança com aquele povo? Agora parece que ainda ouço os gritos de dor daqueles desgraçados. Não ficou um só homem naquela cidade sem ser circuncidado. Imagina a dor que eles não estão sentindo agora. Vem! Vai ser muito fácil acabar com eles. E como é que nós vamos fazer? Vem! Eu e Levi, vamos na frente e passamos todo mundo no fio da espada. É. E vocês vem logo em seguida para saquear a cidade, pegar as mulheres e colocar fogo em tudo. Mas o que é isso? Ficaram loucos! O que você está fazendo aqui, José? Fala! Como o que, Simeon? Vem nos espionar, claro, né? Eu não estava espiando nada. Se você falar alguma coisa para o nosso pai, eu acabo com você, José. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vocês não podem levar isso adiante. É muita covardia, é traição. Outra vez, José, pensando que é melhor que todos nós. Pense bem, meus irmãos. O nosso pai deu a palavra para aquele povo. E vocês têm um acordo com aqueles homens. Eles foram circuncidados. E você achou mesmo que a gente ia deixar de Inácio casar com aquele gretino? Vocês planejaram tudo, deixa de Inácio. Eu acredito. Eu vou cortar por os pobres, vai estragar por os pobres! Não vai não! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Solta, Rubem! Solta! Vem cá! Anda! Levante! Solta! 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 Me solta, Rubem! Se não, o quê? Se não, eu vou gritar, senhor. Eu tô avisando. Não vai não! Você vai junto com a gente pra Sikém, pra matar aqueles malditos! Não conte comigo, senhor. Eu não vou fazer nada disso. Eu não tô te dando opção. Você vai com a gente e vai fazer tudo o que eu mandar! Pai! 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 Tchau. Tchau, tchau. Onde estão os meninos? Eles estavam lá fora, sentados ao redor da fogueira, Jacó. Não estão mais. Mas que estranho, eles não avisaram que iam sair. Por que não perguntam a José? Seu filho mais novo sempre sabe o paradeiro dos irmãos. José também sumiu. O que me faz acreditar que seus filhos estão tramando alguma coisa. Gente, mas que estranho, esquisito. As espadas! Espadas? Que espadas? Vocês não podem me forçar a fazer uma coisa dessas. Não podem! Me solta! Me solta! Logo você não vai ter mais nada para contar para os pais, José. As notícias vão chegar mais rápido do que você. Me solta ajudar! Me solta, Ruben! Calma! Não estão mais aqui. Quer fazer o favor de me contar o que está acontecendo? O que é que deveria estar aí nos tamais, Via? Simeon. Simeon me pediu para guardar duas espadas. Disse que era para o caso de precisar proteger o acampamento. Meu pai eterno. O que é que esses meninos estão fazendo? Eu sou o papo! Eu sou o papo! Meu pai! Eu sou o papo! Come here. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda temos muitos cabezos para sacrificar. Não precisa continuar com isso, por favor, ajudar. Estou perdendo sangue de inocentes, meu irmão. Por favor. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu fui um bicho. Eu me compartei como um selvagem, eu sei. Mas eu vou te fazer muito feliz, Dinah. Duvido muito. Nunca vou esquecer o que me fez. Eu não queria que fosse assim, eu juro. Mas quando eu vi, já tinha acontecido. E aí ela estará demais. O que você fez não tem volta, Siquem. Ficará gravado pra sempre minha memória. Como ferro em brasa na pele. Não tem como apagar. Parem com isso, por favor. Parem, meus irmãos. José escapou. Agora ele não pode me pedir mais nada. Deixe que vá. Esqueci, eu sei que vai ser impossível. Me perdoar, Dinah. Será que um dia eu teria essa graça? Só o tempo irá dizer. Deixe... Deixe que vá. Deixe. Deixe que vá. Filhos, me ajudem. Eu não consigo levantar. Meus servos já se foram. O senhor não tem mais servos. Vai! 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 Vou queimar tudo. Queimar o quê, filho? Cada um pegou uma espada. Tô matando todo mundo, meu pai. Quem está matando, filho? O que você está dizendo? É uma tragédia. Meus irmãos perderam a cabeça, meu pai. É, filho, que não! Não! Nem a morte pode começar o que você fez! Não! Ai, desgraçado! Não! Não! Você tá vingada! Não! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Ficou faltando? Pelo amor de Deus, eu tenho mulher, eu tenho filha. Pelo amor de Deus, 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 eu tenho filha. 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 Por favor. Eu tenho filha. 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 filha. Eu tenho filha. Eu tenho filha. Nada, você não pode ver. É surpresa? Não interessa. Na hora certa você vai saber. Nossa, quanto mistério. Viver se a senhora tá precisando de alguma coisa. E o irmãozinho, como está? Está bem. De vez em quando ele chuta, dá uns soquinhos. Ai. O que foi, mãe? Acabou de chutar minha barriga, não tô falando. Olha ele aqui. Hoje está chutando mais do que o normal. Talvez esteja sentindo a tensão no acampamento. Coitado do meu pai. Ele tá arrasado com meus irmãos. Seus irmãos agiram como vândalos. Por mais que quisessem vingar a irmã, isso não se faz. Bom, mas... Mas eu tô preocupado com a senhora, mãe. Meu pai dizendo que vamos ter que sair daqui. E a senhora nesse estado. Eu sou forte, meu filho. Seu irmãozinho também é. Filho, se alguma coisa acontecer comigo, você promete que cuido do seu irmão. Mas não vai acontecer. Promete. Claro que sim, mãe. Mas vocês ainda estão aí. Precisamos nos apressar. Vamos partir agora? É mais seguro. Você está bem? Estou bem, não se preocupe. José, ajude sua mãe. Não temos tempo a perder. Precisamos desmontar este acampamento o mais rápido possível. Vamos! Vai. Pega lá. Pega essa sacola grande aqui. Vai, cara. Vai ver como tá sua mãe. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Olha só o estado dessas mulheres Vocês não deviam ter feito isso Vocês mataram seus filhos Mataram seus maridos Acabaram com as suas famílias Meu Deus do céu, onde é que vocês estavam com a cabeça? Fizemos justiça Defendemos a honra da nossa irmã, da nossa família Parece que somos nós os culpados Deus Deus vai cobrar muito caro por isso Agora eu me admiro você, Rubem O mais velho dos irmãos devia ter impedido essa tragédia Mas não Agiu feito um menino birrento É muita decepção Isso aqui é melhor lição de moral Mas isso Eu sou um homem, Bila Mas só você não reparou Solta o meu braço Por quê? Você não está gostando? Você deve estar louco Se acha que vai me levar na conversa Você e os seus irmãos Cometeram um pecado muito grave Solta Meus filhos E minhas mulheres Eu quero que prestem muita atenção no que vou dizer Deus Ainda está nos guiando Apesar do sangue derramado Ele me disse para irmos para Betel Onde parei um altar em sua homenagem Quero que abandonem Quero que abandonem Todos esses deuses estranhos Que ainda carregam com vocês Que se purifiquem E que troquem de roupa Antes de partirmos Só assim Nosso Deus Nos dará livramento Ele É o único Que deve receber A nossa adoração E vocês também Se queimitas Agora Foram parte do nosso povo E devem aprender A seguir Somente o nosso Deus Agora venham Venham se desfazer De todas as suas imagens De todas as suas argolas Venham Venham Vamos Coloquem suas imagens E suas argolas Aqui Ao pé dessa árvore Quem estão esperando Não escutaram Seus ídolos Seus amuletos Que carregam pelo corpo Suas argolas Devem Ficar para trás Enterrados Aqui Junto a Siquei Ou acham Que podem enganar Nosso Deus Ms. Vamos lá O que você vai ser Não vai entregar seus ídolos, Raquel? Os ídolos que você roubou da casa do nosso pai. Sinto muito, Jacó. Deixe que te ajude, meu pai. Amém? Amém? Estão todos prontos? Sim, meu pai. Então vamos partir. Meu Deus. Toque demais. Toque demais. O que vocês provocaram? Estes homens estão sedentos de sangue. Só um milagre pode nos salvar agora. Quero te pedir perdão. por ter escondido aquele ídolo de você por tanto tempo. Você pode ter escondido de mim. De Deus, não. Tira essa mulher da cabeça. Acho que já não tentei. Nosso pai nunca vai te perdoar. Ela também gosta de mim, Simão. Eu sei. Esquece isso, Rubem. Por favor. Você é fruto de um milagre, filho. E o mesmo Deus. Que fez uma mulher estéreo. Dar à luz, te guiará por todos os seus caminhos. Jacó só quer saber de Raquel. Essa mulher é sua irmã. Esse seu ódio de anos não vai te levar a lugar em um. Se acontecer alguma coisa à minha mulher, eu nunca vou perdoar vocês. Força, 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 Raquel. Força, força, força. Vai nascer mais um filho de Raquel, Simão. Nossa mãe não está nada feliz. Quem sabe assim José não perde um pouco o seu reinado. Eu não sou justo, nem digno de seu favor. Mas imploro o seu livramento. Quem é você?